Aqui é a praça da Conceição, igualzinha a da Nova Betânia. Tem cuidado, a prefeitura gosta de cuidar, ó. Essa praça igual a da Nova Betânia. Tem uma beleza por vir brincar de escorrega. Talvez corte a bunda e pegue um teto. Isso mesmo. O prefeito não vê essa praça igual a onde ela mora, não.